E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje só dando uma mostradinha aqui do que eu olhei do site do Creative Destruction, não, cdgame.com, a lista dos hacks, pessoal que enganam, pessoal, falcatruz, catinguentos, chinelão, zero à esquerda, que ficam tentando enganar usando manobras, trapaças e tudo mais. Aí tá o ID, o nome dele, o servidor, né, de onde é que é. Esses aqui são só alguns, pessoal, do período de 1º de setembro de 2019 a 13 de outubro, ou seja, um mês e meio. Olha só, no PC da Ásia, olha só quanta gente. Ó, só pra vocês dar uma olhadinha. Se alguém já trombou com esse pessoal aqui, pessoal, ó, é hack, não se sinta mal em ter morrido pra essa gentalha. Muitos de clãs, ó, vários phases, vários kazês, BD, isso aí é o pessoal do que faz clã, né, se junta pra jogar. Bem, uma reparadinha aqui, ó, mais um phase, ó, mais um phase. E assim vai, alguns a gente tem que dar uma conferidinha. Esse Ors, 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 sei lá como é que fala isso. Isso aqui também é hack, essa gentalha aqui, ó, vai aqui só pra falcatruar. O PC da Ásia, pode ver que na Ásia não foi tanto. Olha o Mediterrâneo, eu achei que era poucos no Mediterrâneo, pessoal, olha só quanta gente. Adel, Ilás, Darks, King Egipto, eu já joguei com esse King Egipto, não lembro se ele me matou. Mas eu me lembro dele no jogo. Ninja Egipto, esse Egipto e Egito aí, ó, estão no jogo, eu me lembro desses caras. Vamos ver quem mais aqui. Esse Har, esse aqui eu não me lembro, vamos ver se eu passo pra algum. Mr. Game Man, não me falha a memória, já joguei com esse cara também. Oz Bond, já joguei com esse cara. Se Mohamed Tef, eu acho que esse cara fez outra conta, porque eu vi esse mesmo nome há pouco tempo. Vamos ver quem mais. Sebreme, Punisher, Hash, Tripixin. Esse Tripixin, já morri pra ele também. Mohamed o que vai ter, né, pessoal? Mohamed, pessoal, bota geral. Não sei se é sempre o mesmo. Vamos ver aqui, vamos passando. Olha, pessoal, o servidor MED, o MED Server, do Mediterrâneo, eu não achei que fosse tanta gente, pessoal. Mas olha só, e olha quanto Mohamed. Esse Mohamed que é capaz de ser um grupo também. Olha só, Ninja Egipto, ó, eu falei que tinha esses Ninja Egipto, mais um, com o nome da mesma conta. Eles vão e saem com o mesmo número de conta, ó. Egipto and King. Esse pessoal, eles já botam os mesmos nomes pra poder se localizar. Vamos ver, ó. Tristeza. Pô, esse aqui deve ser BR, bom, bem feito. BR que usa hack e não merece estar jogando. FaZe, ó, os FaZe aqui, mais o Mohamed. Pessoal, vocês trombar com o Mohamed, com certeza que é hack, hein. Vamos ver aqui, ó, o Ahmed. Ninja, OP, Joker Fades. Depote, ó, Depote tem dois tipos aqui, ó. Maiúsculo e minúsculo. Ahmed, outro. OS, ó, esse OS aqui, boa parte dessas galeras também aqui é hack. Hiper Ninja, ó, os Ninja, os Egipto. Vocês estão gravando os nomes, né, pessoal? Vários aqui são hacks. Eu tô só no servidor do Mediterrâneo ainda, pessoal. Mr. Vírus, ABM, El Torque, olha só, pessoal, ó. Mo Seven Ahmed, é o Mohamed, só que trocou de nome aqui, ó. Uma letrinha. O Menino, rapaz. Quem diria que o Menino, Ahmed, olha aqui, pessoal. Esses nomes, quando vocês cruzarem com esses OS, esses nomes repetidos, não tem problema morrer, pessoal. Os caras estão roubando, eles não ganhariam, talvez, numa partida justa. Olha só, o Quimera, Lila, Map, Jogador Rápido. Olha só, o Dr. Zeid, um FaZe, Mahan, esses nomes meio árabes aqui, assim, ó. Mahamoud. Ó, os Mohamed estão de sacanagem com a gente, ó. Hamadá. Ó, Boom, o Ninja, OS, esse pessoal do OS de novo, aqui, OS sem o corte, Ah, Mad. Tudo os mesmos nomes, pessoal. Pode reparar que deve ser o mesmo hack, passando por diversas contas. É, é, ele é banido entre outros, ele é banido entre outros. Esse que é o problema, pessoal, a gente não consegue banir de vez, né. Muito, de repente, a gente já, ó, mais o Mohamed, a gente vai trombando com eles, eles são banidos e voltam. O Creative tem que achar o jeito mesmo de captar esses caras aqui. Mais um Mohamed. Bom, já sabe, Mohamed é hack. Ou de Ninga. Dr. Ramichello, sabe como é que é esse nome, ó. Islam, Islam, Abdul, os caras botam o nome de Islam, mais um Mohamed. Ó, Mahamoud, Abduzindo, Ninja Egipte, o mesmo cara, só botou uns desenhos na frente. Ó, os OS, Azar, Azar, F-Hack. Face, olha, os Face Plattewee. Assim, ó, pessoal, é, dá raiva, dá raiva. E eu ainda tô só no servidor do Mediterrâneo, pessoal. Vou dar uma acelerada aqui, ó, mais um Face. Pra vocês terem uma noção que, quando a gente morre e denuncia, não é chororô, pessoal. Tem gente sacando no jogo. A gente poderia estar jogando numa boa, vendo quem é bom mesmo. Ó, Face Abdallah. Misturou mais um Mohamed. Ó, eu vou jogar aqui, ó, dar um chute pro alto aqui, assim, ó. Daqui a pouco eu vou cair em outro Mohamed. Quer ver, ó, Abdeloui. Na mira, ó, esse O cortadinho aqui, esse OS cortadinho. É, Hack, mais um Mohamed. E assim vai, Joker, Hina. Vamos ver se eu... Eu que eu vou cruzar com mais um Mohamed daqui a pouco, rapaz. Ó, ó, tem o Abdallah, o Ninja. Esses nomes repetidos, pessoal. Pode ver, ó, ainda tô no servidor do Mediterrâneo. Vou dar uma acelerada aqui, ó. Passei por mais um Mohamed lá em cima. Ó, mais um Abdallah. Vamos ver aqui, ó. OS, lindo. Muitos desses hacks são BR, outros são gringos. Faz parte. Armed. Ó, vamos ver se tem mais algum nome parecido. Armed de novo. Vamos ver aqui, ó. Ah, Ninja. Meteu Ninja na parada. Ó, Mohamed. YouTube Gaming. Ó, It's Not, I Am A Bot. Sacanagem, né? Genus. Mohamed. Ô, Mohamed, cara. Acho que é o nome que eu vi, ó, o FaZe Barth. Tô ainda no servidor do Mediterrâneo, pessoal. Vocês não têm noção. Quando eu chegar no US, vocês vão ver, ó. Agora aqui, ó. Tô ainda no servidor do Mediterrâneo. Vários com nomes que nem trocaram ali. Macano, Spider-Homão, FaZe, Egipte. E assim vai. Vou dar uma acelerada aqui pra ver se eu chego no servidor US. Aqui, servidor US. Eu odeio esse servidor. Olha só, pessoal. Aqui eu vou passando, tá, pessoal? Porque os Mohamed, vocês já sacaram que aqui no servidor US, não tem nome. Porque, ó. Tudo aqui, ó. Olha só a quantidade. Quantidade. Eu tô rolando. Eu não sei nem quanto tempo eu tô rodando. Mas eu tô aqui no servidor. Aqui é o servidor latino. Que esse servidor latino aqui, ele é pro mobile, né? Mas eu sou servidor AS. Olha aqui, ó. Muitos com número. Nos prestam nem botar nome. Então, olha só, pessoal. Quanto tempo que eu tô rolando a página. Todos, todos são hacks que foram banidos. Pra vocês verem como o jogo, às vezes, é injusto. É complicado. A gente joga, quer se divertir. Mas tem um pessoal que é sacana. Então, pessoal, assim, ó. Morreu. Acha que é roubado? Não se precipite, pessoal. Muito provavelmente é roubado. Denuncia. Carga o dedo na denúncia sem medo. Beleza? Não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante. Dêem aquela força. Esse aqui foi um videozinho de alerta, pessoal. Vocês viram alguma coisa suspeita e inquietiva? Denuncia. Os caras tão banindo. Eles entram de novo. Mas a gente vai eliminando conta a conta. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho